E aí galera, aqui é o Otávio do estúdio Musitec e hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa sala de ensaio B. Aqui na sala B a gente conta com uma bateria Odele Privilege Jazz. Ela tem dois tons, 10 e 12, dois surdos, 14 e 16, caixa 14, bumbo 22, sempre muito bem afinado, várias estandes, banco confortável, sistema de baixo da sala B, cabeçote Hartick HA 2500 com equalizador gráfico, compressor, caixa 4 de 10, falante sub de 15. Aqui tu não passa mal. E na sala B tu pode contar com um amplificador da Fender, dois falantes de 12, o Frontman 212, conhecido como o Coringa dos amplificadores de guitarra, excelente. O outro amplificador da sala B é o RX120RH da Randall, 120 watts, híbrido, 4 falantes de 12, também um som mais pesado. Pros vocais, aqui na sala B a gente também conta com 4 caixas de retorno, com falantes de 15 super bem equalizados, excelente volume. Aqui eu te garanto, em qualquer uma das nossas salas tu vai ouvir o teu retorno. E essa foi a sala B do estúdio Musitec, um excelente espaço, pé direito alto, ajuda a não embolar o som, uma boa relação custo-benefício. Vem para o estúdio Musitec.